Me diz uma coisa, você do tipo que vai consolar as amigas quando elas estão sofrendo pelos boys, bota... Escutei. Bota a música dos Dós Gaia. Bota, Didi, Priscila Sena, que agora o assunto é Gaia, Didi. Vamos botar Gaia. Cri, 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 cri. Cri, cri. Foi barrado, Didi. Pode calma, mas o infeliz do teu cheiro tá enfriado em mim. Ah, meu amor, foi. Foi não, Didizinho. Olha ela. Gente, eu vou lhe dizer, uma Gaia é uma Gaia, né? Mas olha, quando a sua amiga está sofrendo pelo boy, o boy disse... Acabei, não quero mais. Aí você daquele tipo que vai consolar. Não, meu amor, não fica assim não. Não, não sei o quê. Olha aquele tipo que não tá nem aí. Tira a onda. Eita, levou Gaia. Tem dois tipos, né? Porque, meu filho, o Rico, o Rico da Fazenda, mostrou que sabe consolar as amigas sofredoras. Depois que a Érica postou um vídeo chorando por causa do filho da boy com o Bil Araújo, o Rico convidou a amiga para jantar ontem lá em São Paulo. E o Rico consolou a amiga de um jeito que é da cara dele, fazendo ela passar vergonha. Olha o que ele disse, gente. Gente, vem fazer ela feliz, vem fazer ela sorrir, entendeu? Que chique voz dessa menina, viu? Meu Deus. Garçom aumenta o som.